Então a luta aqui faz um jovem que foi apanhado, é flagrante aqui, que nos dias foi soltado, vamos falar com o debate. Eu ensino, eu me engano e ensino. Siga com o Ivo, ué, fã boi a tira, ué. Siga com o Ivo, fã bá, fã boi a tira, ué. Siga com o Ivo, siga com o Ivo, siga com o Ivo, siga com o Ivo, fã boi a tira, ué. Madrugo e trabalho o teu esforço pra trazer o bonde cada dia pra minha família. Nunca desisto, vou fantima, nega, pois o trabalho é que me dá regalir. Não vou parar de pandar, pois o Osama precisa de mim pra cuidar. Mas não vou ter que roubar, pra sustentar os meus vícios do fumo e o bar. Siga com o Ivo, ué, entrega a tua força pra algo de bom e melhor. Bata com o Ivo, ué, quando te encontrarem de ti ninguém vai ter louvor. Seja pedreiro, padeiro ou proteiro, o que interessa é que tem.